Olá amigos do Planeta Octógono do site Ataque Total do site Chico Lang Press Eu sou Bruno Massami Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Red Corner O Red Corner dessa semana traz duas grandes novidades para vocês Em homenagem às mulheres e também ao UFC ao Brasil que está voltando para fazer a sua primeira edição na cidade de Jaraguá do Sul em Santa Catarina Você vai ter acesso a uma entrevista exclusiva com a lutadora Erika Weiss A Erika que é a única mulher no mundo que venceu no MMA a brasileira Cris Ciborgue Ela que também é campeã mundial de Jiu-Jitsu No nosso bate-papo ela vai estar contando muita coisa e vai estar explicando porque que ela ficou muito tempo afastada e os planos para o futuro no MMA. Além disso nós temos aí uma grande convidada especial que eu agradeço muito aqui eu quero deixar bem claro o meu agradecimento especial principalmente agora com a agenda tão corrida que ela está que é a Carol Dias a modelo Carol Dias que é uma das novas integrantes do programa Pânico na Band A Carol que conhece muito o MMA ela tem novos planos aí também para o MMA não somente para o programa do Pânico na Band mas ela vai ser Ring Girls de alguns eventos e ela vai estar contando tudo isso para vocês no nosso programa mas essa é a segunda parte então vamos começar com a primeira parte eu agradeço a todos vocês pelo apoio e se vocês puderem claro vocês podem seguir o nosso Twitter que é o BRMassami com dois S's e também a nossa fanpage que é facebook.com barra planeta octógono então eu agradeço e fiquem com a primeira parte com a nossa querida Erika Paz e fiquem com a Nossa Mamar Bairro, Bairro, representando as Filipinas. E venceu, venceu no primeiro round com uma bela finalização, né, e ela que é conhecida por ser a única lutadora a vencer, né, a grande lutadora brasileira Cris Borg. Então, com vocês, eu agradeço aqui, quero deixar público, muito obrigado. Erika Paz, seja muito bem-vinda ao nosso programa, Erika. Nossa, Bruno, pra mim é um imenso prazer estar participando do programa e poder tomar. E agradecer também pela divulgação do nosso trabalho, e é um prazer. Tá certo. Então, vou começar falando um pouco de você. Como é que foi essa volta? Como é que você decidiu? Quando você falou, não, agora é o momento de eu voltar, né, tava sentindo falta, com certeza, você que é uma praticante aí há muitos anos do Jiu-Jitsu. Conta um pouquinho pra gente como é que foi essa volta e como é que você se sentiu a voltar depois de ficar um bom tempo sem lutar profissionalmente. É, eu passei por um processo bem árduo de lesões, né, por conta do Jiu-Jitsu. O Jiu-Jitsu, infelizmente, é um esporte que causa muitas lesões de ligamento nas juntas, né, como a gente fala aqui, joelho, ombro, enfim. Eu tive muita, por conta do Jiu-Jitsu, de ter começado a praticar muito nova ainda, há 12 anos de idade, eu tive muitas, eu venho de muitas lesões de ligamento nos dois joelhos estourados, ombro, os dois ombros, tornozelos, enfim. Então, e o MMA é um esporte também de muito impacto, né, então eu vim de um processo de lesão atrás de lesão, mas graças a Deus consegui, fiz algumas cirurgias, muita fisioterapia e voltei assim com a volta do meu treinador, que foi quem me colocou no MMA, que é o destaque, que é o cabeça da nossa equipe, da X-Gin, e uma equipe da qual eu sou a única representante do sexo feminino, porque eu tenho muito orgulho de falar isso, porque a X-Gin é considerada uma das maiores equipes do mundo, e eu sou a única mulher dessa equipe de guerrilhos, né, entre eles o Anderson Silva, o Eric Silva, o Ronaldo Jacaré, o Rafael Feijão, enfim. Tenho grandes atletas e eu faço parte dessa família, e o Titaque foi um cara que nunca deixou de acreditar em mim, me conhece desde menina também, minha paraense, minha conta é grande, somos da mesma cidade, de Belém, do Pará, e o Titaque sempre me incentivou a voltar, Eric, volta, opera esse joelho, vamos voltar, vamos voltar, e chegou um momento em que eu falei que estava na hora, na verdade eu nunca me afastei assim 100% dos tatames, nem dos ringues, eu treinava, mas não de uma forma assim para lutar, mas assim, sempre tinha um vazio no peito, sabe, e aí eu decidi operar e dedicar mesmo em voltar, e a gente está vindo de um processo praticamente de 3 anos, que eu retornei aos treinamentos fortes, e aí chegaram alguns momentos em que o meu treinador, que algumas pessoas me convidaram para lutar alguns eventos, e o meu treinador falou, ainda não está na hora, ainda não está na hora, e até que chegou um momento agora, né, no mês, agora final do mês passado, no dia 17, no GSF, eu lutei com uma atleta duríssima, a Gisele Maciel, graças a Deus eu consegui sair vitoriosa, uma finalização vindo da minha essência, que é o chão, eu apliquei um triângulo, e executei uma chave de braço dentro do triângulo, enfim, foi brilhante, graças a Deus eu voltei com o pé direito, e, enfim, o objetivo é chegar no maior evento do mundo, né, esse é o foco. Tá certo, você está falando do maior evento do mundo, né, lógico, a gente sabe aí que o UFC recentemente abriu essa oportunidade, assim, falando em geral, né, não só você, mas como é que você vê, né, essa grande oportunidade que o UFC está dando, de abrindo as portas para as mulheres, né, abrindo a categoria aí de até 60 quilos no MMA, né, e como é que você vê essa mudança no cenário aí do MMA feminino? Nossa, isso pra mim, assim, eu te digo que é um, é como se a gente, nós, mulheres, eu falo por todas, eu tenho muitas amigas também que são atletas, lutadoras profissionais de MMA, e, assim, é como se a gente estivesse vivendo um sonho, porque há não muito tempo atrás, o Dan White declarou que era impossível, que seria impossível, entendeu, então a gente só tinha mesmo o Strike Force, que era o evento cobiçado por todas as lutadoras, esse evento já foi extinto, o UFC comprou esse evento e já acabou o strike, e graças a Deus agora já só tem uma categoria, né, no UFC, que é a Galo, que é a minha honra, a categoria do qual eu tive um processo bem árduo para poder fazer um trabalho, eu fiz um trabalho muito forte com o acompanhamento dos meus treinadores de nutricionista, de médico, cortomolecular, enfim, de preparador físico, para poder bater o peso, graças a Deus, eu estou tranquila no peso, porque, digamos que para a minha altura, é um peso um pouco baixo, eu tenho 1,76m, então, mas eu estou me sentindo muito bem nessa categoria, eu consegui fazer essa luta agora, eu lutei até, foi acordado junto com o meu treinador, junto com o treinador da minha adversária, a categoria 63, na verdade foi acordado um peso, eu lutei 63, eu bati o peso na balança na véspera, na pesagem, 62 de alguma coisa, ou seja, bem tranquila, com o processo de alimentação legal, graças a Deus, não faço uso de nada anabólico, de nada injetável, não sou uma atleta anabolizada, isso também me deixou, sabe, bem satisfeita com a disciplina que eu tive para poder chegar no peso, no peso que é o do UFC, que é a meia 1, então, digamos que, assim, o passo inicial foi dado já, sabe, enfim, agora já temos novamente outro passo aí para dar, mas estou tranquila, graças a Deus. Tá certo, falando desse passo, esse segundo passo, né, já que você conseguiu voltar aí, voltando muito bem, por sinal, a gente ficou sabendo que o Valide Ismail aí, anunciou aí que o Jungle está voltando a investir no MMA feminino, e também já até anunciou que você já fechou contrato com o evento e tal, como é que você vê essa oportunidade de estar voltando a lutar no maior evento da América Latina aí, de MMA, né, que é o Jungle Fight, né, e essa grande oportunidade aí com o Valide, né, ele que sempre deu essa força aí para as meninas também. Nossa, o Valide é um grande parceiro da nossa equipe, da X-Zin, é assim, eu conheço o Valide, assim, ele nem, talvez não soubesse de mim, mas eu tenho uma admiração por ele desde criança, desde quando era menina, e era um, foi um grande lutador de Jiu-Jitsu, e eu assisti as lutas dele, algumas lutas, acho que foi no primeiro campeonato mundial de Jiu-Jitsu, no qual eu estava presente, eu era uma menina, eu acho que eu tinha 14 anos, ou 15 anos, eu não lembro, não estou bem acordada. E hoje, assim, para mim é um enorme prazer, sabe, lutar no Jungle Fight, que é um evento que abre as portas para onde a gente quer, para o lugar onde a gente quer chegar, entendeu, que é essa oportunidade no UFC. Então, amigos, amigos da minha equipe, Eric Silva, saiu do Jungle Fight, o Paulo Thiago, que também é da minha equipe, também saiu do Jungle Fight, alguns amigos meus paraenses, o Lioto Matida, saiu do Jungle Fight, o Yuri Marajó, que eu sou de Belém do Pará, né, esses são meus amigos que são da minha cidade, o Yuri e o irmão dele, o Lioto, o Iliardi, o Michel Trator, são todos paraenses, eles também saíram do Jungle Fight, então, para mim, nossa, primeiro é uma honra, né, lutar o Jungle Fight, e para a gente ter me abraçado, abraçado o meu trabalho, e estar com essa confiança em mim, entendeu, mas é aqui, Eric, como ele falou, tem que treinar, isso aqui é, faz por ti, entendeu, o Iliardi é um cara que ele abre portas, sabe, mas não tem moleza, ele gosta de ser espetáculo em cima do octógono, e é para isso que eu estou treinando, que é para engrandecer o Jungle Fight, enfim, e deixá-lo muito feliz, o público feliz, entendeu, é dessa forma que eu treino, para dar espetáculo. Tá certo, só para avisar a galera, já tem uma data para essa luta? Sim, sim, a luta já está marcada, eu luto dia 29 de junho, em BH, em Belo Horizonte, mas a minha adversária ainda não foi definida, quer dizer, eu não estou no Rio de Janeiro, que é onde eu resido, eu vim passar o Dia das Mães com o meu filho, com a minha mãe, aqui em Belém do Pará, e eu retorno ao Rio na terça-feira, eu acho que na quarta-feira eu já devo estar tendo alguma posição do Valide, que deve estar também conversando com os meus empresários, com o meu treinador, e aí sim que eu vou saber de alguma coisa, na verdade ainda está meio tudo, a gente já tem o dia certo, já tem o local, mas o adversário ainda não, então acredito que até na quarta-feira a gente deve ter alguma posição, ou até mesmo o final da semana que vem, a gente já deve ter um nome aí para o adversário. Tá certo, agora vamos mudar um pouquinho o tom da nossa conversa, a gente está falando bastante de MMA, mas você também é uma grande lutadora de Jiu-Jitsu, você tem algum plano de de repente mesclar as duas coisas, e também competir na arte suave, em mundial, em grandes eventos agora, já que o Jiu-Jitsu também está vindo com bastante força? Ah sim, Bruno, eu treino Jiu-Jitsu, eu sou faixa preta formada pelo mestre Oswaldo Alves, e atualmente eu treino com o mestre Silvio Bering, que é o cabeça da nossa equipe, da parte de chão, é o mestre Silvio Bering, que é um dos maiores mestres do mundo, e eu tenho muito orgulho do mestre Silvio Bering, sabe, me dá uma atenção, assim, mais que especial nos meus treinamentos, sabe, é com ele que eu treino, mas assim, eu há muito tempo, eu não partico de competições, eu fui campeão de tudo que existe nisso, campeão mundial na faixa preta, penta campeão brasileira, campeão pano-americana, em Carioca, Norte-Nordeste, paraense, enfim, paulista, então, eu não tenho um interesse em treinar o de kimono, porque exige muita dedicação, entendeu, e é completamente diferente a dedicação de você dedicar para o treinamento, para uma competição de Jiu-Jitsu, como você dedicar para uma competição de MMA, então, assim, na minha visão eu não teria tempo para conciliar, já que as duas coisas são expostas de alto rendimento, sabe, apesar de terem lutas, mas a forma de treinar, sabe, é diferente, então, eu não vejo, assim, a possibilidade de eu retornar à competição de Jiu-Jitsu, mas eu vejo a possibilidade de, que eu até falei com o Mastro Bering, de lutar submissão, sabe, lutar sem pano, sim, para mim, aí já seria bacana, agora de pano, não, sem possibilidade, por enquanto. Tá certo, então. A gente já tinha falado do UFC, então, vamos supor, assim, mais para frente, se houver uma proposta, como é que você se veria aí representando o país, representando o seu estado, lutando no maior evento do mundo? Nossa, se Deus quiser, eu tenho fé, e é para isso que eu estou treinando, é para isso que eu voltei, que logo, logo, isso vai deixar de ser um objetivo, já vai ser um objetivo concretizado, que é estar nesse evento. Mas eu não quero apenas ser uma participante do UFC, uma contratada do UFC. Eu voltei porque eu quero o cinturão, e eu acredito muito na minha possibilidade, assim, muito grande, de alcançar esse objetivo, sabe, eu acho que eu já mostrei, já provei para algumas pessoas, enfim, eu fui capaz de vencer, de uma forma brilhante, sabe, com a minha essência, de finalizar a Clique de Borde, que é a maior atleta do mundo, da categoria, da meia 5, e hoje eu quero que o Dan White me dê essa oportunidade, para eu fazer esse duelo com a melhor do mundo, da meia 1, que é a Honda. Eu acho que seria um grande duelo, um grande combate, pois seria um combate de duas faixas pretas, uma sendo campeã mundial de judô, e a outra, no caso eu, Erika Paz, campeã mundial de jiu-jitsu, e aí veríamos qual o melhor chão, entendeu, qual o chão mais afiado. Eu aposto no meu chão, e de uma forma também, que eu estava conversando com alguns amigos, sabe, eu ainda não tinha me atentado para isso, na questão de que não temos nenhuma representante de jiu-jitsu no MMA, assim, no mundo, assim, de expressão, sabe, a gente tem várias atletas, mas que vêm com outras modalidades na frente, entendeu, mas jiu-jitsu mesmo não temos, o jiu-jitsu, quem começou o mundo na época do, a minha primeira luta, que foi em 2001, de MMA, que eu lutei de kimono, a La Grace ainda, de kimono, sem luva, que eu lutei, a minha primeira luta foi em 2001, em Macapá, contra a minha adversária, na época, foi a Carmen Casca Grossa, e eu finalizei também ela no primeiro round, no Mata Leão invertido, enfim, e é isso, eu acho que essa oportunidade que eu estou esperando não está muito longe não, se Deus quiser, já já, a gente vai estar lá representando o país, o meu país, os lutadores de jiu-jitsu, que é da onde tudo começou, a questão do MMA, que era na época, era jiu-jitsu, luta livre, eu peguei um pouco dessa época ainda, eu comecei a treinar em 92, 93, final de 92, início de 93, dentro da PEG essa época, e enfim, para mim vai ser um enorme prazer poder representar o meu país, poder representar a minha essência que é o jiu-jitsu, poder representar essa legião de pessoas que nunca deixaram de acreditar em mim, que estão confiando muito no meu trabalho, e é por eles que eu luto e que acordo todos os dias para ir treinar e para dar o melhor de mim. Tá certo, então, para a gente terminar aqui, eu queria agradecer, mas antes disso, até, de uma maneira até para motivar as meninas que estão começando agora, que estão vendo nomes aí como você, como a própria Cris Ciborgue, como outras meninas também que estão aí nessa trilha do MMA, qual o conselho que você daria para essas meninas que estão vendo vocês aí, que estão começando agora, e que tem até um sonho futuro até de chegar onde vocês estão chegando? Olha, o que eu posso, eu posso até falar um pouco por experiência própria, sabe, que nunca desistem, sabe, que sempre acordem sendo, se caiu, levanta, a gente cai para levantar, eu sou a prova viva de superação, eu tive uma lesão gravíssima na coluna quando eu retornei aos treinamentos, eu perdi parte da sensibilidade da cintura até o joelho, fiquei 10 dias internada tomando morfina na veia, três médicos falaram que seria muito difícil eu voltar a lutar, enfim, e eu com o trabalho de fisioterapia intensivo e com o acompanhamento de alguns médicos, sabe, que acreditavam em mim nessa recuperação, sabe, então eu falei, não, eu posso, eu consigo, eu quero, eu vou conseguir, então é isso que eu digo, nunca desistam dos sonhos, sabe, acordem, e acordem mais cedo e treinem mais do que ontem, sabe, amanhã treinam mais do que hoje, e é isso, todo mundo é capaz de chegar, eu acho que o segredo é justamente a persistência, a determinação, a garra, sabe, e claro, sempre a humildade, a humildade é um fator que abre qualquer tipo de porta, sabe, eu acho que esse é um dos principais fatores que eu carrego comigo, sabe, a humildade, sabe, a simpatia, a educação, e isso é uma coisa também que vem de berço, que vem de, que foi passado pelos meus pais e que é uma coisa que eu passo para o meu filho, sabe, é nunca desistir, e nunca desistir, nunca desistir, nunca desistir, e se perder, treina mais, tu consegue, tu és capaz de vencer. Tá certo, Erika, muito obrigado, eu em nome aqui do nosso grande portal que é a gazetesportiva.net, e também representando até todos os fãs aí, queria agradecer por essa oportunidade, e abre espaço aqui para você deixar o seu recado, se você quiser novamente abordar sobre a sua luta no Jungle Fight, fique à vontade, muito obrigado, Erika. Bruno, eu que agradeço o carinho, mais uma vez, sempre que precisar pode contar comigo, o que for para engrandecer o programa, a gente está aqui 100% à disposição, eu queria convocar todo mundo a assistir a um evento que vai ser transmitido ao vivo pelo canal Combate, o Jungle Fight que vai ser em Belo Horizonte dia 29 de junho, conto com a torcida de vocês, gostaria de agradecer aos meus treinadores, ao Destaque, ao mestre Silvio Bering, ao mestre Rogério Camões, ao Adrian, ao meu treinador de boxe, o Carlinho Rapadura, aos meus patrocinadores, em especial, a Sex Machine, a X-Sport Carioca, a Clínica Jaqueline Figueiredo, e é isso, vamos que vamos, eu gostaria de deixar um grande beijo hoje para todas as mães do Brasil e do mundo, feliz dia das mães, principalmente aquelas mães como eu, as mães guerreiras.